Não sinto assim tanto porque a Full6 nasceu como agência digital e, portanto, grande parte dos nossos clientes ou muitos dos nossos clientes têm grande foco do seu negócio no digital ou nós ajudamos na parte digital. E, portanto, a maior parte deles já olha para nós e já espera de nós ajuda nessa área. E, portanto, é por aí o ângulo de abordagem que temos com eles. Agora, o mercado mexeu. Quando referes a questão das PMEs e mesmo as grandes empresas desta digitalização à força, não foram elas que foram digitalizadas à força. Eu tenho dito a brincar. As pessoas foram forçadas a digitalizar-se. E, consequentemente, só depois é que as marcas viram. É pá, se calhar nós também temos que ir atrás das pessoas. Porque é isto. As pessoas é que o consumidor é que manda. O consumidor é que está no meio disto tudo. E, portanto, depois as marcas, infelizmente, muitas vezes vão por arrasto porque não conseguem ter a visão para se anteciparem. E, portanto, quando a minha mãe, de 65 anos, passa a usar o Zoom, começa a tentar perceber como é que há de mandar vir compras online, isto cria uma mudança, um paradigma de consumo, onde depois as marcas têm que ir atrás sob o risco de ficarem para trás. E, portanto, sim, há um grande foco que nós já sentíamos e já conhecíamos e já trabalhávamos, nomeadamente no e-commerce, na capitalização da data e que agora foram as marcas e empresas que tiveram que olhar para isso a sério e perceber, olha, ou nos adaptamos ou nos transformamos ou há empresazinhas pequeninas que nos vão ultrapassar. Eu tenho casos de... conheço casos de marcas, que nem eram marcas, que eram empresas que trabalhavam B2B a fornecer hotéis e que, em quatro semanas, criaram um site para venda de produtos e ultrapassaram as grandes marcas de grande consumo porque não estavam com capacidade de entrega, entregar passado duas semanas ou passado dez dias úteis e, portanto, marcas mais pequenas que surgiram, empresas mais pequenas que surgiram, começaram a ser capazes de entregar em 48 horas a carne e o iogurte e etc. E, portanto, estão a minar este mercado. Agora, naturalmente, com o tempo, muitas irão cair, as marcas mais fortes têm mais capacidade se se adaptarem e se transformarem rapidamente a este modelo de consumo de se manterem lá em cima, mas isto deu muitas oportunidades e obrigou, forçou, a que muita gente repensasse o seu modelo de negócio. Eu acho que, como disse, é consequência uma coisa ou outra. Eu acho que nós passámos a olhar para o digital... Havia muito aquela percepção do digital é nosso inimigo. Isto é... passamos a vida agarrados ao telemóvel e os miúdos estão sempre no telemóvel e nós estamos sempre no telemóvel e só perdemos tempo. E o telemóvel passou a ser o sítio onde eu agora faço as compras e onde eu consigo comunicar, onde eu consigo estar próximo da minha família e, portanto, já não é tudo mau o que se passa ali. E, portanto, a partir do momento em que já não é tudo mau o que se passa ali, também as marcas... a partir do... eu acho que isto foi... em termos de comunicação, quando nós nos apercebemos da força do digital em termos de comunicação, se calhar percebemos que, em vez de gastar um milhão de euros numa loja, abrir uma loja na baixa ou num centro comercial, se calhar faz sentido gastarmos um terço do dinheiro e fazer um site de e-commerce bem alimentado com ferramentas que nos levem as pessoas e com métricas e gastamos um terço do dinheiro e, em vez de também estarmos só a vender para a Coagusta, estamos a vender para Portugal inteiro ou para o mundo. Portanto, logo aí as marcas têm que repensar o seu negócio. Mas pensarmos só ao nível da comunicação é igual, que é... ah, vamos fazer um filme para a televisão por 200 mil euros. Se calhar fazemos um filme por 10 ou 30 ou 40 ou 50 mil euros e gastamos os outros 150 mil com um bom investimento em mídia digital e vamos ser muito mais eficazes. Atenção que eu não estou a matar a televisão, não estou a matar as grandes produções, mas eu acho que fez repensar efetivamente a forma como gastamos o dinheiro e como olhamos para o investimento que podemos fazer no digital. Fazemos, fazemos e aqui entra a nossa abordagem de mercado e a forma como nós ajudamos os nossos clientes assenta muito num pensamento que está na moda, que é o Consumer Journey. Nós já trabalhamos em cima dessa plataforma, que não é proprietária, mas nós temos o nosso modelo de o abordar há 2, 3 anos, o tempo passa de pressa, há 3, 4 anos. E, portanto, nós, sempre que possível, antes de... naturalmente, há clientes que chegam ao pé de nós e nos dizem eu quero um filme de televisão ou eu quero um outdoor ou eu quero um site. E quando o cliente vem e nos pede isto desta forma, o que nós fazemos é entregar. Mas o que nós tentamos fazer com os nossos clientes e o facto de termos clientes há 20 anos, há 18 anos, há 17, é não estar a fazer o que eles nos pedem, é pensarmos juntos o que é que é importante fazer. E quando falamos numa abordagem que começa por Consumer Journey, nós vamos primeiro perceber onde é que anda o consumidor, quais são as suas necessidades, como é que a marca depois pode corresponder a essas necessidades e, muitas vezes, a resposta a isso pode ser um anúncio de televisão, pode ser uma campanha de autores, claro que, muitas vezes, é um site user-friendly, é conteúdo para as redes sociais, é uma app, portanto, há uma série de soluções que é conteúdo que mais do-it-yourself ou é conteúdo mais divertido, mas, portanto, há uma série de respostas que vamos encontrar para corresponder às necessidades do consumidor e depois depende do objetivo, o objetivo pode ser só, quero vender mais um hambúrguer ou pode ser, quero criar mais awareness para a marca McDonald's e, portanto, McDonald's é uma das marcas que nós trabalhamos há muitos anos e, portanto, nós já estudámos para resolver os dois problemas, como é que vamos criar mais awareness para a marca McDonald's no digital ou como é que vamos ajudar a vender mais este hambúrguer e, portanto, a abordagem de Consumer Journey resolve problemas destas duas dimensões completamente diferentes e, portanto, respondendo à tua pergunta, sim, fazemos campanhas tradicionais para marcas como Yorn ou para marcas do grupo Small Compal e temos outras marcas onde quase ninguém sabe que nós as trabalhamos e nós somos relevantes para o negócio delas, como Mobiliam, uma marca B2B, onde tratamos tudo o que é o digital da marca Mobiliam, que era a antiga o Edu Technologies e, portanto, há marcas onde provavelmente ninguém sabe que a Full6 trabalha essas marcas e que, se calhar, ano passado ganhámos prémios eficácia com elas porque, lá está, é pela eficácia daquilo que fazemos que nós nos tentamos diferenciar e ajudar as marcas do que fazer, e tem todo o mérito, um anúncio e, portanto, acho que as duas coisas podem existir. Nós fazemos as duas, naturalmente, que, de onde vimos e para onde achamos que devemos ir, o nosso foco passa mais pelo digital, não esquecendo nunca o offline, digamos. Os mídias tradicionais deixaram de ter a posição dominante, portanto, agora nascem concorrentes por todo lado, como em todas as outras indústrias e, portanto, quando nós falamos de restaurantes, antigamente haviam dois restaurantes por cada quilómetro quadrado, hoje em dia existem mais e existem, e antigamente só havia o McDonald's e agora existe o McDonald's, existem mais 20 marcas de hambúrgueres boutique que também são concorrência, portanto, o que acontece no mercado dos mídias e o que aconteceu derivado à produção de conteúdos, nomeadamente no digital e o que a concorrência que isso tem, mas não é só no digital, as Netflix da vida, isto tem tudo a ver com o consumidor e as suas necessidades. A partir do momento em que o consumidor se habitua a poder escolher, a consumir o que quer, quando quer, quem vem muito de trás vai ter que se adaptar. Eu, às vezes, vou no carro com a minha filha e passo a uma música e a minha filha diz-me, apai, põe outra vez. E eu tenho vontade de pôr outra vez, porque é a realidade, é aquilo que nós temos hoje em dia, que é, gostei, puxa para trás e põe. E vamos no carro ouvir rádio e ainda não podemos fazer isso, a não ser que vamos no telemóvel e assim depois já podemos, mas é por aí que é, nós queremos consumir aquilo que nos apetece, quando nos apetece. A partir do momento em que há uma mudança de consumo, há uma mudança da forma de chegar a esse consumo. E, portanto, agora, eu acho que o que se passou agora vai permitir que um projeto de Consumer Journey que nós fazíamos a fundo e que poderia levar seis meses, nós fizemos projetos onde passámos seis meses a fazer um levantamento para a Rede Nacional de Expressos. Nós tivemos pessoas da nossa equipa a viajar da Autodocar até Vadajoz, até Fátima, a comprar bilhetes online, a comprar bilhetes fisicamente, etc. Para perceber essa viagem, viagem de consumidor e depois, lá está, perceber os pain points e arranjar soluções para isso. Agora, o que agora acontece em muitos produtos, em muitas categorias, é que antigamente o Consumer Journey passava-se 30% no digital e 70% fora dele e, portanto, a taxa de esforço para perceber o que é que o consumidor fazia, como é que fazia, implicava entrevistas, falar, fazer uma série de levantamentos junto, fisicamente, pronto. E hoje em dia, a partir do momento em que é o inverso, em que 70% ou 80% se passa no digital, é muito mais fácil mapear isso e fazer um acompanhamento real do que, vou fazer entrevistas agora, depois daqui a dois meses tenho que fazer entrevistas outra vez para perceber quais foram as mudanças, não. Se agora tudo se passar no digital, está tudo mapeado lá no digital, eu hoje sei como é que o consumidor se está a comportar e daqui a duas semanas, ou daqui a uma semana, ou daqui a uma hora, vejo que o flow de consumo está a ser diferente e, portanto, posso logo corrigir com conteúdo aqui, posso logo corrigir ali à frente com uma alteração no UX do site e, portanto, consigo ir resolvendo logo uma série de problemas que, antigamente, há 20 anos atrás, as pessoas, alguém dizia, comprei um carro giro, eu ia perguntar ao outro se o carro era giro, depois eu pegava no meu carro velho e ia ao stand ver o carro para ver como é que era, etc. Agora não, agora eu estou a pensar, tenho trocado carro, a partir do momento em que eu penso, tenho trocado carro, quase, desde o momento em que eu penso nisto até o momento em que eu já o comprei, eu consigo mapear quase o comportamento todo e a viagem toda de uma pessoa no digital. Estou a dar este exemplo, nem tenho nenhum cliente de carro, mas, de automóveis, mas isto faz com que nós consigamos ser muito, nós marcas, ser muito mais rápidos e ágeis na resposta que damos para não deixar o consumidor ir para o outro. Percebo a demora na reação. Agora olhando para trás e olhando para tudo isto, que é quando tu estás sentado numa forma de trabalhar que te dá dinheiro, porque é fácil chegar às marcas e pedir X para um anúncio de televisão e pedir mil vezes menos para qualquer coisa no digital, temos que pedir mil vezes, agora já começa a não ser assim. Mas, portanto, quando nós estamos em cima de um balde de dinheiro e que isto é, as pessoas pagam para poder estar na nossa plataforma, que é a televisão, vamos mudar. Então, mas vamos, quando estamos à frente do nosso tempo, corremos sempre grandes riscos. E, portanto, houve sempre, provavelmente, o medo, que nem acho que seja falta de visão, talvez o medo de, vamos virar isto tudo, vamos virar. E, depois, isto tudo, as coisas hoje em dia acontecem muito depressa. E, depois, como diz, os antes da vida surgem, de repente, vindos do nada. Há um fenómeno que eu já, e hoje já tinha a oportunidade de falar sobre ele, o eSports, que eu já, há 10 anos, que ando a dizer para mim próprio que eu tenho que meter isto a sério e perceber que eu acompanho à distância, sei o que é que se anda a passar, sei a dimensão do fenómeno. Tenho, acho que tenho clara visão sobre o que é o papel que isto vai ter no futuro. Se calhar não tenho muita paciência para me envolver daquilo. Nunca fui muito de jogar jogos e, portanto, acho que as coisas também têm que vir de uma paixão. Mas, em termos de negócio, quem está ligado à tecnologia e quem está ligado a desporto, e, nomeadamente, quem tiver paixão pelos dois, já vai atrasado. Já vai atrasado porque os eSports vão estar nos Jogos Olímpicos em 2024 com modalidade de exibição. E, portanto, ou se apanham o comboio ou se adaptam ou depois vão ser ultrapassados. E, portanto, isto é um bocadinho paralelismo relativamente ao que se passou com as televisões e ao que se passa, sendo que depois também há um bocadinho aquela questão ligada à visão que o consumidor tem das coisas, que é, eu, para mim, TVI, SIC, canal RTP, é chegar a casa, ligar a televisão, o comando e consumir. Enquanto o want, os wants da vida, é, olha, agora vou pegar no computador e agora apetece-me ver aquilo. E depois vou vendo umas coisas a seguir as outras e vou me entretendo no YouTube. Não há ainda, provavelmente, aquele mindset de abrir o computador e dizer, vou ver TVI, o computador. Porque é aquela coisa, para nós, os canais de televisão, para nós, pelo menos, para a nossa geração, era aquela coisa que consumíamos aquilo que nos era dado. Enquanto, quando pegamos num computador, quando vamos para os YouTubes, aí já estamos a consumir aquilo que nos apetece, se não queremos, saltamos, se queremos, repetimos, voltamos atrás. Portanto, isto também tem a ver um bocadinho com o mindset do consumidor, que eu acho que as gerações mais novas já não terão. E eu, outro dia, lia um artigo sobre o facto que refere-se que é um bocadinho a televisão está a morrer, mas o televisor vai ter cada vez mais força, que é o facto do aparelho qualquer dia, e já é hoje em dia, nós passamos é coisas para o aparelho, não para ver a televisão, mas para ver aquilo que víamos no telemóvel, que víamos no iPad, que víamos no computador. E, portanto, o televisor não vai morrer de certeza, a televisão também não acredita que morra, mas, naturalmente, está a perder força. Relativamente a essa angústia, entra primeiro aqui a condição humana que é nós nunca nos sentimos satisfeitos. E, portanto, eu, enquanto comandante do Transatlântico, com milhares de colaboradores, um canal de televisão, um grupo de televisão, vou sempre ficar um bocado frustrado quando vejo os Brunos Nogueiras sozinhos a passarem. Como, se calhar, os Brunos Nogueiras, os Vontos da Vida, também vão sempre ter aquela coisa de a televisão, o reconhecimento que eles têm, quer dizer, eu chego a muito mais gente, mas, portanto, eu acho que vai haver sempre, tal como, enquanto agência, e eu sinto isso na minha agência, já trabalhei em agências pequeninas, e estou, felizmente, na agência que foi reconhecida ano passado como agência do ano em Portugal. E eu também sinto isso enquanto agência, que é, eu gostava, às vezes, de conseguir ter agilidade numa agência de 10 pessoas, 7. Agora, provavelmente, se eu tivesse 7, 10 pessoas, não tinha os clientes que tenho, e não teria os desafios que tenho, enquanto agência com um corpo de 150 pessoas, com uma série de perfis e de valências diferentes. E, portanto, eu acho que vai haver sempre essa, esse olhar para o lado, dizer assim, quem me dera estar ali, eu gostava era de ser como aqueles, e os outros vão dizer que gostavam de ser como os maiores. Relativamente a essa possibilidade de sentimento de frustração, há isso, seguramente, que qualquer canal de televisão, ou qualquer youtuber, olha para o que o Bruno Nogueira fez e pensa assim, quem me dera. Mas, mas isso também foi desde sempre na publicidade quando vemos um anúncio brutal da Dove que nos põe todos emocionados ou da Vodafone ou de uma série de marcas que olhamos e pensamos, eu gostava de ter feito aquilo. São momentos, o Bruno teve um mérito brutal na forma como construiu, eu acho que depois é preciso perceber que é o tal fenómeno que todos queremos ser, todos querem ser youtubers, e quando dizemos a youtubers vamos alargar isto a outras plataformas, mas é perceber que o Bruno não conseguiu isto num dia, não conseguiu isto em dois meses, conseguiu isto desde a fazer a carreira toda que fez, e portanto, também não é, não foi o, não apareceu ali, o Ant, também não conseguiu aquilo que é hoje em dia em dois meses ou em dois anos, é um percurso de vida, é um percurso dedicado a um projeto, e portanto, eu acho que às vezes quando nós olhamos para as coisas e dizemos, como é que aquele, não é aquele, são 20 anos a trabalhar para chegar ali, enquanto dimensão de consumo, claro que é naturalmente frustrante quando se tem uma estrutura como uma televisão tem e um canal tem 100 mil pessoas a ver e depois existe o outro que teve 175 mil pessoas a ver, é frustrante, mas também temos que pôr as coisas à sua dimensão, foi uma vez, dois creio que eu consiga muito mais vezes, mas foi uma vez, mas o futuro, o futuro depois passa por aqui, que é a fragmentação do consumo, e portanto, nós vamos ter 200 ou 300 mil pessoas a ver televisão e vamos ter 100 mil pessoas a ver o Bruno e vamos ter 50 mil pessoas a ver a outra menina e outros 100 a ver aquilo porque já não há a confluência de consumo numa plataforma e num canal e num produto televisivo, televisivo ou televisão, mais exigente criativamente e mais exigente nas escolhas depois que se vão ter que fazer, mas também aí eu acho, não sei como é que estão as outras agências, estão em detalhe, não consigo ver, não sei como é que eles apresentam as respostas aos seus clientes, mas sei que nós, nós na Ful6, já há algum tempo, que não chegamos ao cliente, como tu dizias, com um filme de televisão, depois isto vai para a rádio assim, não sei o quê, nós chegamos com uma ideia e a ideia é esta e depois, ok, onde é que essa ideia vai acontecer e nos ondes como é que se vai concretizar e portanto, se a ideia é este hambúrguer é o melhor do mundo e portanto, faz sentido ir para a televisão, então na televisão vai ser assim, nas redes sociais vai ser assim e assim, mas vamos dizer que o hambúrguer é o melhor do mundo e é assim que também nós apresentamos as nossas propostas que é, temos ideias e depois vamos arrumá-las onde é que faz nós costumamos dizer nas apresentações que o conteúdo é rei essa frase content is king do Bill Gates que eu por acaso há uns tempos andei a pesquisar e percebi que o contexto não era nada desse eu quando disse content is king foi content is king because it's going to give us money to Microsoft portanto, temos que investir em conteúdo porque é isso que vai dar dinheiro no digital daqui a uns anos portanto, para além de adivinhar a questão da pandemia muitos anos antes tinha dito que o conteúdo é que ia dar dinheiro no digital e daí o king mas é que além de ser king também é líquido porque tem que funcionar o conteúdo tem que funcionar e tem que se adaptar aos diferentes formatos aos diferentes canais depois também além de ser líquido tem que ser amplificado enquanto se calhar sim num tiktok e num linkedin conseguimos pôr e aquilo depois começa a crescer se queremos ir para a televisão para a JCD ou para o Facebook é igual temos que pagar senão ninguém nos vê portanto e ainda há muitas marcas muitos decisores que pensam que podem chegar a uma a uma empresa de autores e dizer assim olha toma lá aqui o meu autor que é muito giro ponham-no aí para toda a gente ver eles sabem que não podem fazer isso mas acham que ainda podem chegar ao Facebook e dizer assim tenho aqui este conteúdo muito giro toma lá o Facebook põe aí para toda a gente ver o Facebook não vai pôr tal como a JCD que eu não põe tal como a televisão não põe e portanto há este mindset que advém de um histórico quer dizer há 10 anos atrás o Facebook era como o tiktok nós punhamos e a coisa vivia atualmente ainda podemos ir lá o tiktok pôr e aquilo exploda e não precisamos gastar dinheiro mas daqui a uns anos devemos precisar e portanto há que ter a consciência com todas estas plataformas com todos estes sítios onde passar a mensagem temos que escolher muito bem e perceber muito bem qual é que é a nossa mensagem onde é que a queremos arrumar como é que a vamos mostrar porque a mesma mensagem nós podemos passá-la em vídeo por podcast por uns postzinhos animados por uma story por uma IGTV portanto é como referias é um mundo de formatos um mundo de plataformas e um mundo de opções para passar a mensagem temos que perceber muito bem e aí a importância do Consumer Journey de onde é que está a pessoa que eu quero impactar porque se eu sei que os jovens não vêem televisão se calhar não faz muito sentido televisão no sentido de canais televisivos se calhar eu posso fazer o filme mas se calhar vou pô-lo no Netflix ou vou pô-lo no YouTube em vez de estar a pô-lo na televisão mainstream portanto são depois opções que temos que tomar se tivermos muito bem a noção de onde é que está o nosso consumidor porque não é o freemium no digital que nos pôs com esta cultura de queremos as coisas grátis quer dizer a cultura em si é oferecida às pessoas isto é nós compramos todos um bilhete para ir ver os YouTube a um estádio mas para ver os artistas portugueses queremos é que a Câmara Municipal faça as festas da Terra e eu não quero pagar para ir assistir quer dizer e portanto a própria da cultura nomeadamente na música nós esperamos sempre que as nossas Câmaras Municipais façam os festivais e etc para nós irmos de graça depois há os festivais onde nós nem vamos ouvir música queremos ir lá para ir ao festival para ir ver um copo para estar com os amigos porque aquilo é um ambiente espetacular claro que também queremos ouvir a música queremos ouvir os artistas mas é um conceito diferente de consumo e portanto ainda estou totalmente a falar fora do digital e nós já exigimos e achamos que merecemos e que tem que ser assim o digital quer dizer um dos flagelos que anda agora aí que foi potenciado com a pandemia é a partilha ilegal de jornais integrais no digital portanto eu acho que todos todos devemos receber várias vezes ao dia de vários grupos uma listagem de jornais em PDF que eu já disse a amigos meus não me mandes porque eu também colaboro com o jornal também colaboro com o Record e sei que o facto de eles não venderem está a prejudicar os jornalistas está a prejudicar os donos dos jornais e portanto quando nós achamos que tudo tem que ser grátis estamos a pôr em risco a qualidade daquilo que nos é entregue e estamos a pôr em risco uma economia que está por trás daquilo que nos faz chegar esse conteúdo que nós queremos grátis e portanto é algo que nunca vai ser viável a médio prazo para a frente portanto eu agora até pode ser nós podemos achar muita piada em receber os jornais no WhatsApp mas agora recebemos 20 e se isto continuar assim daqui a uns meses ou daqui a um dois ou três anos só recebemos 3 porque os outros faliram e depois vamos sentir falta porque depois vamos dizer espera aí este jornal está ao serviço daquele que é de um jornal independente depois vamos sempre achar portanto isto olhando só para a questão da comunicação social escrita e portanto é a mesma coisa com os artistas é a mesma coisa com todo o conteúdo eu acho e defendo que o conteúdo deve ser valorizado e que deve ser pago o ser pago pode ser uma marca a oferecê-lo está a ser pago de outra forma não é? quando uma marca entende que deve fazer um canal de YouTube a dar dicas de penteado quem produz o conteúdo está a ser pago e a marca está a ser relevante para o consumidor está a criar proximidade e está a resolver problemas ao consumidor portanto está tudo bem está tudo certo alguém paga alguém produz alguém merecia do que é produzido e estamos a falar de conteúdo portanto eu acho que a questão do freemium a toda a linha do princípio ao fim não é viável a médio prazo nem é longo a médio prazo não é viável acho que seria uma ofensa aproximar-me dos jornalistas porque respeito muito sou de família de jornalistas portanto meu pai foi jornalista é está reformado mas é jornalista porque acho que é uma coisa que nunca se deixa de ser e analiso nesses três ângulos um é e primeiro se calhar nessa perspectiva de jornalista de órgão de comunicação social que é quando não se tem liberdade financeira é muito fácil perder-se a liberdade de opinião de decisão e portanto quando quando referes o caso então de alguém de um banco que liga a dizer eu gasto aí ou de uma marca não interessa que liga para um órgão de comunicação social a dizer eu gasto aí x por ano se vocês põem essa notícia eu deixo de gastar isso é muito grave isso é um atentado à liberdade de informação ao conhecimento da população portanto isso é bater no fundo e portanto eu como sabes eu colaboro com a TVI 24 e com o jornal record enquanto documentador de arbitragem acho que não se aproxima desses níveis mas há uma coisa que eu disse e que também fiz enquanto fui árbitro de futebol fui árbitro de futebol durante 20 anos até à segunda liga não estive na primeira categoria nacional mas eu sempre disse que tinha que ter sempre o meu emprego porque enquanto eu tiver o meu emprego assegurado a minha profissão eu terei a liberdade para dizer o que quero no dia em que eu estiver dependente de um ordenado da comunicação social estou sujeito a muito provavelmente a ficar sem emprego porque eu não iria fazer um favor não me parece que eu quisesse fazer esse favor ou que eu caísse na situação de fazer esse favor e portanto o que iria acontecer é que eu ficasse sem emprego quando me dissesse não podes dizer isto ou não podes fazer aquilo e portanto a partir do momento em que eu tenho o meu ganha-pão no meu trabalho na agência de publicidade enquanto me deixarem e me quiserem na TV e no Record a dizer aquilo que eu acho que devo dizer lá estarei e felizmente são dois horas de comunicação social que nunca sequer houve a tentativa de que isso não acontecesse e portanto enquanto assim quando alguém não quiser eu vou-me embora e amigos como sempre e portanto eu acho que passando isso para a questão que estavas a pôr a liberdade económica a segurança económica é fundamental para que possa haver liberdade na comunicação na comunicação social e naquilo que é dito e naquilo que é noticiado e isto agora linca com a perspectiva da gestão que é eu enquanto responsável no limite de uma organização social tenho que conseguir não estar tão dependente de publicidade e isso deve ser um desafio brutal portanto estar aqui a falar a teoria é muito fácil e portanto mandar estes vitais são muito fáceis mas cruza aqui e tenho visto muitas campanhas de alguns do público do observador que estão o observador na cheia digital o público está a tentar aproximar o máximo possível a dizer paguem-se faz favor por este consumo por este conteúdo porque é isto que vai permitir que estes conteúdos continuem a existir e portanto quando as pessoas pagarem se habituarem que se eu comprava o jornal físico eu para ler as notícias na internet porque é que não eu de pagar pronto para quê? para que os órgãos possam continuar a existir de forma independente e portanto eu acho que só dessa forma é que vamos ter uma população com informação bem informada depois as pessoas que querem aproveitar essa boa informação é outra questão mas bem informada e portanto eu acho que é fulcral a viabilização económica dos jornais sejam eles da forma que for e também como falávamos da televisão eu não acho que os jornais em papel estejam mortos se calhar sou eu que já começo a ser de uma geração mais assim mas eu gosto de ler jornal no jornal há muita coisa que eu vejo no digital e a minha vida passa-se no digital a minha vida não a minha vida profissional passa-se no digital estou lá todos os dias é pensar no digital mas eu gosto muito de pegar no jornal e desfilhar no jornal e ler o jornal é notável é estar a ver o jornal não é a mesma coisa quando não se compram jornais quando não há dinheiro para pagar a informação deixa de haver dinheiro para pagar a quem a faça quando pagamos menos passamos a ter em teoria profissionais menos competentes ou menos qualificados e passamos a ter menos profissionais então agora com esta questão da pandemia com os leos e etc foi noticiado foi notícia os cortes que houve nas situações como houve numa série de empresas e como houve no mercado todo mas portanto o que antigo nós não podemos fazer hoje o que há cinco hoje com com dez pessoas das quais sete são estagiários não podemos fazer o mesmo que fazíamos há cinco anos em que eram cinco séniores em que eram cinco séniores e dez estagiários e não podemos fazer o que fazíamos há quinze anos onde eram vinte séniores e treze estagiários é impraticável acreditar que a qualidade do output pode ser a mesma eu se quero ter uma boa ideia tenho que ter os melhores designers os melhores criativos e portanto se eu não tiver os melhores criativos eu não posso pensar que ponho estagiários na empresa mando duas pessoas embora e depois vou ter a ideia espetacular para uma campanha seja era no digital ou seja no offline portanto o que se passa na agência é o que se passa no jornal e é o que se passa em toda a economia os melhores profissionais dão os melhores resultados com mais qualidade e portanto se nós com todo o respeito pelos estagiários porque há estagiários fantásticos mas se nós queremos criar informação a pagar muito pouco ainda por cima a estagiários mesmo os melhores estagiários vão se fazer à vida porque vão ter outras coisas para fazer e vão criar os seus canais de Youtube e vão criar os seus Instagrams e vão criar as suas plataformas de comunicação e vão sobreviver porque vão conseguir arranjar nichos por onde entrar e vão perceber o que é que as pessoas gostam de ver ou de consumir e vão arranjar soluções para isso eu acho nós daqui a uns anos vamos olhar para trás e acredito nós não nos vamos lembrar da pandemia na perspectiva ah hoje morreram 200 amanhã anteontem morreram 150 não nos vamos lembrar vamos lembrar de tudo isto mas não é o que vai ser marcante não vai ser marcante e já estava farto de estar em casa etc eu acho que nos vamos lembrar das consequências positivas quando nós olhamos para o terremoto de Lisboa hoje em dia nós falamos muito mais da reconstrução de Lisboa do que o terremoto em si e eu acho que se vai passar um bocadinho e tem-se passado na história da humanidade isto que é olhamos muito mais para as consequências positivas dos momentos graves e eu acho que isto é um momento grave é um momento que vai marcar a história mundial seguramente mas o que vamos recordar e o que vamos tirar vai ser a parte boa disto e tem coisa vai ter consequências boas vai ter forçou-nos a uma série de coisas e falo por mim para não estar a falar de forma genérica eu não era de todo fã do teletrabalho era se calhar por falta de confiança nas pessoas isto é tramado estou aqui a falar de forma transparente mas é eu sabia que muitas vezes quando eu queria trabalhar concentrado eu não ia para a agência ia para o CCB ou ia para um sítio qualquer para estar descansado e estar a trabalhar e depois de forma egoísta barra estúpida achava se calhar os outros não são assim se calhar se alguém me diz preciso de não vir ok não venhas porque sempre fui sempre fui aberto a isso mas chegava a ser e isto deu-me uma lição brutal é que em 150 pessoas que eu tenho na Full Six que se nós conseguimos continuámos a entregar da mesma forma como entregávamos antes as pessoas têm trabalhado mais dão mais de si porque são mais responsabilizadas portanto quanto mais liberdade mais responsabilidade e eu acho que tal como isto mostrou a mim que havia soluções para além do status quo de trabalho mostrou seguramente a muita gente e mostrou depois também outras coisas a gestores a gestores que vão olhar para isto e pensar assim já viram o que eu poupo a tê-los a trabalhar em casa se calhar alguns podem estar sempre em casa e isto roda e eu corto 30% do meu espaço 30% do meu espaço são 30% dos meus custos fixos os custos fixos com imobilidade portanto eu acho que há aqui uma série de questões que fomos todos da mesma forma como fomos obrigados como a economia se foi obrigada a digitalizar também fomos obrigados a olhar para o trabalho de outra forma referias a questão do fim de semana eu nunca soube o que é que era o fim de semana porque sempre tive o meu trabalho depois ao fim de semana tinha o futebol era árbitro nunca joguei bem com isso nunca soube muito bem o que era isso mas os nórdicos acabam os nórdicos no centro da Europa às 6 da tarde saem ou às 5 da tarde saem e vão beber copos com os amigos depois às 9 da noite estão em casa e fazem isso à segunda à quarta à sexta ou sábado ou domingo e portanto não há tanto esse vincar do horário de trabalho que é das 9 às 7 e estou lá mesmo que eu não esteja a fazer nada estou lá e depois tenho os meus momentos o que isto nos fez o que isto nos mostrou é que eu posso estar em casa e não trabalhar toda a manhã e depois vou trabalhar à tarde e estou a trabalhar até à meia-noite portanto o que eu teria que entregar as coisas e sendo que isto não é válido para todas as áreas de negócio não é válido para todos os pilares da nossa economia é válido para muitas empresas e marcas que não tinham noção que era válido para si a economia e a forma como as coisas como as coisas acontecem se olharmos para há 5 anos não é preciso ir tão atrás para 2 anos atrás nós olhávamos para o CTT e pensávamos assim os CTT morreram vão morrer estão aí a morrer e hoje em dia ninguém tem dúvidas de que o CTT tem um papel fundamental na economia atual porque quem trabalhar num escritório com 150 pessoas como eu vê as dezenas de encomendas que chegam diariamente ao escritório e portanto esse é o novo papel do CTT na sociedade é entregar aquilo que as pessoas precisam antigamente entregavam aquilo que as pessoas ou não queriam que eram as contas ou aquilo que não sabiam que ia chegar que era a carta de alguém a dizer alguma coisa hoje em dia o papel do CTT é outro é entregar aquilo que as pessoas pediram e portanto aí está um caso em que nós em 2 anos ressuscitámos alguém estes já tinham que é como a bocada estávamos a falar das televisões estes agora estão mortos se calhar daqui a 2 anos dizer e realmente havia este ângulo que ainda não havia bem a visibilidade sobre ele e portanto eu acho que estamos é naquela fase em que há muitos negócios muitas empresas muitas marcas que ainda estão no momento em que o que eles faziam já está a morrer e ainda não perceberam como é que se reinventaram ou ainda não surgiu a necessidade de qual vai ser a solução que eles vão apresentar tenho um amigo que tem uma agência de ativação de marca e que em 10 dias começou a vender máscaras de acrílico e criou uma nova área de negócio dentro da empresa portanto mas essa era uma decisão óbvia agora há outras que vão demorar mais a perceber onde é que é o meu lugar nesta economia nova que existe aí que não haja dúvidas que muitas vão morrer muitas marcas vão desaparecer muitas empresas vão falir infelizmente é assim potenciado agora por isso já era portanto da mesma forma como vão aparecendo empresas todos os dias vão morrendo empresas todos os dias agora com este momento que estamos a viver obviamente que vão haver muitas marcas muitas empresas a desaparecer mas infelizmente faz parte deste ciclo e estes momentos de grave crise mundial naturalmente que tem um impacto brutal na economia incontornável e que a economia ou se reformula que se vai reformular não há aqui coisas que dê em cabo nós todos podemos sofrer muito já sofremos noutros momentos a economia já sofreu muito noutros momentos e quando dizemos economia vão lembrar que atrás da economia estão as pessoas as pessoas têm sofrido muito com diversos ciclos económicos agora esta aqui é uma avalanche uma coisa mais estrutural global e o facto de ser global traz consequências que vão forçar a que tudo muda em todo lado mas também a parte boa é que como acontece em todo lado as soluções também vão ser mais abrangentes e mais acolhedoras para todos portanto a forma como eu resolvo o meu problema aqui ou se eu olhar para o lado a forma como eles estão ali a resolver o problema deles em termos de economia em termos pode funcionar porque a globalização que eu aprendi na escola quando tinha 14 anos já não é nada a ver com esta globalização que temos agora que sim que agora sim estar em Portugal ou estar em Espanha ou estar em França no que toca a algumas questões de consumo é igual pois claro existem as culturas e dizia há pouco uma coisa são os nórdicos que saem às 5 da tarde do trabalho e vão beber cerveja para o bar outra somos nós que estamos a trabalhar até às 7 ou 8 da noite vamos para casa jantamos estamos lá vemos uma televisão e ao sábado e à sexta-feira saímos de casa às 7 da tarde e chegamos às 6 da manhã nós vamos à Suíça e há uma da manhã discoteca fecha e nós que é isto há uma da manhã eu saio de casa portanto haverá sempre questões culturais que vão mexer na economia todos os monopólios são superiores têm perigo agora nós falávamos há pouco que há 25 anos é a televisão que mandava nisto há 25 anos a televisão era o Google em termos de investimento publicitário em termos do que as pessoas consumiam e era o Google porquê? porque era quem dava alguma coisa que interessava às pessoas há 30, 40 anos a televisão era uma coisa nova e portanto eu interessava-me o que se passava ali eu comia o que dali vinha e portanto e depois as marcas consequentemente como eu estava ali eu consumidor metiam ali o dinheiro e portanto eu consumia também aquilo e o que se passa hoje em dia é a Google responde àquilo que eu consumidor quero e preocupa-me muito a questão da privacidade de dados na área em trabalho tenho que ter muito cuidado e tenho que alertar os meus clientes acompanhar os meus clientes as marcas sobre as consequências que isso pode ter para os consumidores para elas próprias agora com a questão do RGPD ainda mais mas eu encontro consumidor preocupo-me muito mas quando eu estou a querer fazer qualquer coisa se me aparece uma coisa a dizer termos e condições de seguir clico siga e já fui quer dizer quando eu quero alguma coisa eu estou-me literalmente a clicar a fazer o certozinho porque eu quero é passar aquilo porque eu quero é alguém ali a seguir e portanto somos nós que dizemos isto os meus dados o que é que fazem com os meus dados etc etc que sempre que precisamos de alguma coisa passamos ao lado quero lá saber dos termos e condições quero lá saber sim 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 até descarregar aquilo que me interessa e portanto há que ter a sociedade o consumidor tem que ter noção do seu papel e da sua responsabilidade na questão da proteção dos seus dados e isso é uma questão fundamental e outra é neste momento e não sabemos por quanto tempo se vai ser para sempre o que é que vai ser se é uma coisa negra ou se é uma coisa boa agora é uma coisa boa e temos sempre medo do negro que está lá atrás a televisão também viveu isso que era eles andam nos ali a meter informação e propaganda antes a televisão era lançar os papelinhos pelos aviões portanto estão a alimentar-nos e portanto nós hoje em dia com os algoritmos com a Cambridge Analytica e etc nós aprendemos todos uma lição do que é que vem o que é que pode vir desta questão das redes sociais são perigos que advêm da evolução tecnológica que na história começou com os panfletos ou antes disso começou bem antes seguramente mas começou com os panfletos passou pela televisão e hoje é o Google que é a plataforma onde tem as coisas que nós como consumidores queremos e portanto nós vamos lá e naturalmente que as Googles e portanto os Facebooks as plataformas todas para as quais nós cedemos dados elas também necessitam de ganhar dinheiro de saúde alimentária portanto o que é que elas têm para vender normalmente é o nosso tempo a olhar para elas e portanto eu acho que isso é um negócio claro acho que é um caminho que vai ser feito de aprendizagem mais do lado do consumidor porque naturalmente que há eu vejo a curto prazo uma coisa fantástica que também consigo dizer que é perigosa que é entretanto a Google e a Amazon têm bancos e a Google sabe tudo sobre mim sabe onde é que eu vou quando é que eu vou quanto é que eu gasto quando souber quanto é que eu tenho na conta e onde é que eu costumo gastar ou onde é que eu costumo gastar se calhar já sabe boa parte disso a partir daí agora eu confio ou não confio dá-me jeito até certo nível e depois começo a ficar assustado eu acho que isso vai ser sempre o consumidor a definir essas linhas e há pessoas que também de forma como hoje em dia há pessoas que bloqueiam a localização e outras não bloqueiam a localização vai haver sempre pessoas que abrem as portas todas e outras que não abrem nenhum mas quer dizer eu conheço pessoas que dizem ah eu tenho ali um carro a gás óleo guardado vou guardá-lo para sempre porque qualquer dia isto e estas coisas os carros elétricos e as coisas de tecnologia isto não aquilo é um motor dos antigos é apertar e aquilo vai funcionar quando isto tiver aqui o caos pronto é só meter para lá gás óleo e portanto há pessoas para todos os níveis de abertura e portanto vai haver vai haver sempre espaço para Google para Facebook entrarem em nichos mais pequenos ou nichos maiores que são naturalmente nichos maiores pelo conforto que a Google e que os Facebook e etc nos concedem através dos conteúdos que têm daquilo que nos permitem perceber e alcançar e ter não sei se é uma diferença assim tão grande porque quando nós olhamos quando estamos a dizer da televisão não é só televisão o que nós vamos ver é os grupos os grupos de comunicação social existem dois ou três ou quatro portanto também existe um Google um Facebook e uma Amazon portanto quando estamos a falar a esse nível não estamos a falar da marca Facebook porque o Facebook é o Facebook é o Instagram a Google é a Google é o Waze é o YouTube portanto existem várias marcas mas depois aquilo está concentrado Facebook Amazon e Google tal como estava há uns anos atrás e como está não é a mídia capital a Portugal Telecom e mais dois a empresa e mais um a dois portanto não me parece que seja assim esse que as diferenças sejam assim tão grandes são naturalmente grandes no output não é naquilo que nós consumimos e naquilo que nós lhes damos eu acho que principalmente a grande diferença é nós antes não dávamos não consumíamos aquilo tudo que nos era posto à frente ponto hoje em dia nós vamos lá escolhemos o que queremos ver dão-nos aquilo que nos querem dar também de outra forma que antes era não tínhamos solução tínhamos três canais e portanto ou tínhamos dois tínhamos RTP1 e RTP2 e portanto consumíamos aquilo hoje em dia nós vamos lá e achamos que estamos a ver o que queremos e também já sabemos que não é que não é bem assim mas a grande diferença está naquilo que eu pago por isso e eu hoje em dia pago com a minha informação pessoal mas isso também eu acho que tem um bocadinho a ver com o novo paradigma social da forma como nós olhamos para as coisas que é estava a falarmos há pouco do TikTok hoje em dia já é aceitável que alguém seja uma pessoa no TikTok outra no LinkedIn e outra em casa quando eu saí da faculdade quando saí em vida profissional ainda não havia ainda não havia Facebook e portanto eu era eu quando estava no trabalho quando saí do trabalho era sempre a mesma pessoa e isto também cola aqui com uma questão por ter uma série de clientes que trabalham a geração Z que é a pressão das personalidades que era eu quando tinha 18 anos eu tinha a pressão sobre mim eu tenho que ser eu que eu tinha que me encontrar quem é que eu enquanto adolescente ia ser como adulto portanto a adolescência é isto é encontrarmos a nós próprios hoje em dia um adolescente tem que se encontrar a ele próprio no TikTok quem é que é ele no TikTok qual é que é a personalidade dele quem é que é ele no Facebook se tiver Facebook ou quem é que é ele no Instagram quem é que é ele na escola quem é que é ele em casa portanto o desafio destas novas gerações é muito maior porque é aceito que eles sejam uma personalidade de uma pessoa no TikTok e outra fora dele e portanto tudo isto faz com que este mundo esteja muito mais agitado e seja muito mais difícil definir estratégias de médio e longo prazo para marcas estar a fazer grandes previsões económicas estar a achar que a Google vai ser o grande monstro porque se calhar daqui a dois anos isto muda todo quer dizer nós conhecemos marcas podem ser sempre más comparações porque agora estamos com o peso do agora nesta análise portanto Google neste momento é um monstro monstro económico que é com muito poder e muita informação mas alguém dizia que a Nokia que ia deixar de ser a Nokia eu acho que o tempo ajuda a analisar e a perceber e nós de certeza que estamos a cometer muitos erros no que toca ao digital no que toca a nossa relação de dados com o digital a nossa proteção a nossa privacidade estamos seguramente a cometer muitos erros mais à frente vamos facilmente identificar e apontar mas também se calhar vamos perceber que isto não era assim tão assustador da forma como olhamos agora para a televisão e dizíamos ok ou para os panfletos quando nas guerras eles lançavam os panfletos e as pessoas se calhar naquele momento diziam e a grande tática estes gajos é que estão a dominar isto tudo porque lançam panfletos e as pessoas olham e ficam convencidas e têm medo e vão se render e já não vai haver mais guerra portanto aquilo era imagino eu que fosse uma grande tática e foi no momento sente-se isso e eu acho que nós no momento sentimos agora o peso do Facebook o peso do Google o peso da Amazon sentimos mais à frente quando e essas marcas vão continuar a existir e vão se reinventar também porque também o seu negócio a qualquer momento eu costumo dizer que hoje em dia não há marcas líderes todas as marcas são challengers porque ou se conseguem desafiar a si próprias ou ao virar da curva já foram e portanto até uma Google é uma challenger de si própria não tem concorrência não mas se não se reinventar isto também era ao princípio um bocadinho da Apple se não se estiver sempre a ultrapassar a si própria e é o princípio dos esportistas portanto é uma coisa que ele também me diz muito que é se não nos estivermos sempre a reinventar vamos desaparecer e portanto eu acho que estes medos que possam existir sobre a informação sobre a concentração de poder nas tecnológicas eu acho que não é assim tão tem fundamento mas não é assim tão assustador porque eu também acredito muito nas pessoas e eu acho que as pessoas quando percebem que estamos ali a chegar a um sítio qualquer que não interessa começam a cortar começamos a fazer os headlockers começamos a tirar as localizações começamos a achar se calhar eu olha vou ter iPhone e vou ter um PC para não ter tudo no círculo MEC e portanto eu acho que a sociedade e a humanidade é inteligente ao ponto de encontrar caminhos agora claro não me venhas agora falar aqui de eleger algumas pessoas em alguns países porque eu acho que haverá sempre também esse tipo de situações dos Trumps e dos Bolsonaro e etc E aí E aí E aí